MÚSICA MÚSICA Fala, uma mulher com uma camisa branca, ela tá sempre pronta pra tudo, né? MÚSICA A mistura do mostarda com o telha, eu acho tão feliz, eu acho tão bonito Eu adoro essa história de deslocar o ombro, eu acho que deixa o look mais frio, mais bacana